Então, primeiro, agradecer a Kit e vocês por estar aqui, falando um pouco do meu trabalho. Vou contar um pouco da minha história aqui. Peço desculpa, mas não tem outro jeito. Eu tenho que começar falando de mim mesmo para falar um pouco da minha visão em relação ao design e das transformações que eu tenho visto ao longo dos anos, experienciado aí na minha carreira, e dos meus colegas e das minhas equipes que trabalharam já comigo. Estou um pouquinho desatualizado, eu já tenho 43 anos. Estou há 21 anos, portanto, trabalhando com design, apaixonado. Como a Kit falou, a gente se conhece desde a época da faculdade. Acho que alguém mandou uma perguntinha aqui. Não, não, tem que aprovar. Permitiu o Cássio. É o Cássio. Então, 20 anos trabalhando. Hoje eu estou aqui em Cruzeiro, por isso que a gente está aqui junto, aqui eu e o Kit. Eu nasci aqui em Cruzeiro, Serra da Mantiqueira. Não sei se vocês conhecem, no Vale do Paraíba. Fica bem no meio do caminho entre Rio e São Paulo. É uma cidade super bonita, no pé da serra. E ela é uma cidade projetada. Isso é muito legal. Eu sempre tive uma percepção muito bacana em relação a essa cidade, porque ela é toda planejada e ela foi feita pelos ingleses. Então, se a gente pensar que ela foi feita por causa de um sistema férreo, um sistema de distribuição da linha férrea, isso é design, esse é sistema, isso é planejamento, é projeto. E é um pouco do projetar o invisível que a gente vai falar aqui hoje, para onde evoluiu o design nos últimos anos. Mas que é um pensamento que já está ali desde a primeira revolução industrial. Permite mais alguém? Ariel Tomazelli entrou. Então, depois vocês pesquisem aí no Wikipedia, saibam um pouco de Cruzeiro, mas é uma cidade muito bacana, projetada pelos ingleses. Fiz a faculdade lá em Lorena com a Kite, aqui no Vale, e me mudei para Curitiba, que também é uma smart city. É uma cidade colonizada pelos alemães, poloneses, ucranianos, japoneses e árabes. E é uma cidade planejada, que nos anos 90 ficou muito conhecida pelo processo, pelo sistema de transporte público, um sistema super inteligente, desses tubos de vidro, era super futurista na época, mas que dava agilidade, dava fluxo, e crescia uma malha de transporte sem um sistema de metrô subterrâneo. Então, foi uma vivência muito bacana. Curitiba é uma cidade também muito permeada pela arquitetura, pelos projetos sistêmicos, pelo design. Todo bar, todo boteco, já lá nos anos 90, tinha uma marquinha, tinha um sistema de branding. Isso era muito evidente na cidade, especialmente para mim, que estava vindo de uma área de interior. Isso chamava muita atenção. Fiz minha carreira ali, no design gráfico, comecei no design gráfico, tive a chance de trabalhar com uma série de marcas grandes e bacanas, já no começo da minha carreira. Era muito diferente trabalhar com design naquela época do que é hoje, né? Mas trabalhamos com o Bev, Boticário, HSPC, Nokia, a própria prefeitura de Curitiba e Felipe Morris. Durante bastante tempo, eu trabalhei com as marcas de cigarro da Felipe Morris. E aí era design, assim, já era uma visão um pouco expandida do que era o design gráfico, né? Então, saía um pouco ali do grid de construção de marca e já tinha um pensamento sistêmico maior, mas design ainda era visto como uma ferramenta de agregar valor, né? Uma ferramenta de diferencial de marca, né? Naquela época. Então, estavam crescendo esses sistemas, esse pensamento de branding. Então, ao invés de ter só a marca, né? Como é que aquela identidade, aquela narrativa ia para os pontos de venda? Então, a gente já estava pensando naquela época ali, sistemicamente, como seria a multiplicação daquela identidade, né? Seja de um perfume, dentro de um ambiente de uma loja de cosmético, fosse o cigarro dentro do ambiente controlado para público legal aid, é 18 anos mais, né? Então, como é que a gente impactava aquele grupo jovem? Então, era muito legal. A gente, na época, já começava a fazer pesquisa naquele momento de uma outra maneira. A pesquisa deixava de ser aquela pesquisa de validação, né? Que o marketing gostava de fazer, né? Ah, fiz essa embalagem, vamos ver se as pessoas gostaram dessa ou dessa embalagem, né? Teste AB. Então, saía disso e ia para uma pesquisa diferente. A gente ia para a rua, a gente ia fazer, junto com o vendedor da Ambev, a gente ia nos botecos, botecão mesmo, de bairro, de periferia. A gente ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro nas casas noturnas bacanas da época, para tirar foto, para entender o fluxo. Então, já era um pensamento do que hoje a gente fala que é blueprint, né? Ou shadowing do consumidor. Vocês devem já ter ouvido falar disso, né? Dentro de design research. Já era um pouco disso. Acho que entrou mais alguém aqui. Ramon. Então, já era um pouco disso, né? Da gente estar criando ali uma série de processos para a construção do design, que não era aquele sentar na cadeira e ter a grande ideia, ter a grande sacação criativa, né? A gente olhava para quem ia consumir aquilo e dentro daquele mapeamento, a gente criava uma construção simbólica, né? Então, o que a gente fazia, na verdade, era olhar para produtos ou marcas que já estavam datadas, né? Como esse perfume aí que vocês estão vendo, com mais de 30 anos, mais de 25 anos de prateleira, já desgastado, e como é que a gente ressignificava aquilo para uma nova audiência, né? Então, como é que eu crio uma construção simbólica para aquele produto, para que ele volte a ter uma vida na prateleira, né? Acho que entrou mais alguém aqui. Aqui. É aqui, tipo. Então, perfumes. Eu não vou mostrar os trabalhos. Deixa eu tirar o som. Tirou? Tá. Então, eu vou evoluir aqui porque eu acho que mais do que falar do trabalho criativo, eu quero falar para vocês do sistema e como o design está mudando, né? Como essa concepção de design está mudando. Então, vamos lá para o mestrado. Então, eu fiquei 10 anos trabalhando com essas marcas, né? E tinha uma série de perguntas que eu me fazia ali, né? Porque a gente não sabia para quem a gente estava fazendo, né? As pesquisas que a gente recebia de público consumidor, né? De quem ia consumir aquilo. Era tudo muito... Pouco utilizado dentro do estúdio de criação. A gente criava realmente muito do coração ali do que a gente achava que poderia ser aquilo. A gente não entendia o negócio como um todo porque, enquanto designers, a gente era só uma ferramenta de um braço maior dentro de uma agência de propaganda ou mesmo dentro de um estúdio de design que prestava serviço para uma agência de propaganda, né? Na época, quem era o... Na época que eu trabalhei na Art Office, o nosso concorrente era o Fred Guelli lá na Tati. Vocês devem conhecer aí do Rio. Eram os dois estúdios que já faziam esse tipo de construção expandida, né? De marca, para o ponto de venda, para o relacionamento com o consumidor. Mas ainda faltava método, ainda faltava processo. O design, como eu falei, ele era visto só como um verniz para agregar valor porque a gente não tinha acesso a ferramentas como a gente tem hoje, a estoque, né? A estoque era um livro que a gente recebia uma vez no ano e pesquisava ali no livro o código da foto que a gente queria, solicitava por e-mail, né? Não tinha sistema. A gente não fazia download, como a gente faz hoje, de sets de criação já prontos, né? Então, a construção do design era mais demorada e era mais caro. Então, logo, quem tinha dinheiro para fazer isso eram as grandes marcas, né? Era inconcebível ou pouco provável que uma loja de uma cidade pequena ou mesmo uma rede não muito famosa conseguisse construir um set de identidade ou uma construção de branding porque era caro, né? O processo era caro. Enfim, o que eu queria, então, entender era como que o design poderia ser mais efetivo olhando para as audiências, né? E naquele momento também a gente tinha um fenômeno acontecendo que era uma das redes sociais. Isso foi em 2007 para 2008. Então, não tinha smartphone, né? O telefone era aquele da Nokia que nunca quebra. Só fazer um check aqui. Está todo mundo aqui, gente? Tá. Por causa disso. Então, o que eu queria entender era, primeiro, como que a gente podia fazer uma construção de design a partir da concepção, da percepção do usuário e das necessidades dele, né? Esse conceito ainda era muito novo naquele momento. Como que eu poderia construir um processo de design mais sólido, né? Menos do coração, menos tirar coelho da cartola, né? Tive uma grande ideia, menos isso. E mais focado, realmente, em métodos e processos, né? Para que ele realmente fosse efetivo, que ele realmente assegurasse um retorno. E a questão das redes sociais, como é que as redes sociais estavam construindo novos grupos, novos clusters de audiência, né? Então, Geração Pixelada, o livro está aqui do lado. Se vocês quiserem saber mais, tem o site geraçãopixelada.com. Pode baixar lá no Kindle também. Kindle, qualquer celular, você consegue abrir, enfim. Foi minha pesquisa do mestrado. Então, com esse processo, o que que isso agregou ali, né? Nessa descoberta. Foi um ano de trabalho, eu busquei um grupo muito específico, jovem, de um grupo lá de subcultura. Eu fui entender o que era subcultura, o que era processo, né? Na construção do design. Quando eu voltei, encontrei com a Kitty de novo, a gente fez muito trabalho, muito projeto bacana dentro da universidade. Eu cheguei a ter uma consultoria de inovação no momento que ninguém falava de design thinking ainda, era uma coisa ainda muito embrionária no mercado, né? A gente conseguiu fazer isso com marcas grandes. Então, plataforma Ouvir da Nokia, entender como é que o brasileiro fazia a subversão de uso, né? do upload de fotos, os primeiros celularezinhos que tiravam foto, como é que ele subia, onde que ele guardava essa foto, né? Não tinha Google Drive, não tinha Dropbox, né? Em 2010, ali, 2009. Então, tudo isso foram processos de design, foi a aplicação prática desse processo que eu estava descobrindo ali no meu processo do mestrado, né? E aí, falando um pouco de marca, isso começa a impactar também a percepção de marca, né? Então, a maneira que se fazia branding no ano 2000 e a maneira que se fazia branding cinco anos depois, 2005, 2006, já estava diferente ali em 2010, né? Então, no momento que eu comecei a trabalhar nos canais por assinatura da Globosat, vocês devem conhecer, o GNT, Multishow, Gloob, né? A gente começou a aplicar alguns processos novos e eu tive a chance muito, muito, uma chance muito única, né? A gente trabalhar com marcas de grande valor, assim, e fazer um processo de construção para um produto tão diferente que é conteúdo audiovisual, né? Isso a gente começou ali em 2010, 2011, e o que a gente conseguiu fazer foi sistematizar, criar frames a partir dos clusters de audiência e construir valor para a marca a partir dessa escuta, e não como se fazia antes, né? Como que a gente construía a marca antes? A gente criava o valor que a gente queria e comunicava isso para as audiências e tentava atrair as pessoas, né? E em um dado momento isso mudou, né? A gente começou a escutar a audiência, entender o que as pessoas querem, e aí, como elas percebem a reputação da marca, e aí fazer essas construções, né? Então, a gente adaptou alguns frames aqui, está bem quebradinho, mas eu acho que lá no Issue, se você procurar essa apresentação lá com o meu nome, aqui a gente vai passar para vocês depois. Tem os frames, se você der um Google, você vai achar uma série de outros frames de construção de marca muito parecidos, né? Onde a gente analisa o que a marca está dizendo e o que a marca é, né? O que é discurso, o que as marcas falam através da sua expressão gráfica, visual, enfim, toda a expressão que tem no entorno da marca, do produto, do serviço, e o que a marca efetivamente, como ela é percebida. Aqui tem alguns frames, isso vocês, dando um Google, vocês acham, tá? Então, foi muito bacana, a gente, eu consegui aplicar o método, né? Esse processo, o mesmo processo que a gente construiu lá, que eu fiz lá no Pixelate Generation, no Geração Pixelada, no livro, eu comecei a aplicar com as equipes de design ali da Globosat, a gente fez GNT, então, todo o processo de construção de identidade on air, né? Que foi para o ar, foi primeiro, passou por um processo primeiro de entender os dados de audiência, entender quem eram essas pessoas que assistiam o conteúdo e se relacionavam com aquela marca, para daí a gente partir para um processo sistêmico de construção de vocabulário visual, para daí, então, desembocar na construção gráfica e de valor. No meu site tem um artigo também, se vocês quiserem ler o processo dessa construção específica, tem lá. E a gente conseguiu fazer isso com todas as marcas, isso foi muito legal. Vou dar só uma corrida nos trabalhos aqui. Ah, só vou perguntar. Não, eu quero chegar no processo em si. A Flores disse que rebranda a gente, foi tudo. Que bom. Então, nesse mesmo processo, hoje fala-se muito de design ops, de operação, operação de design, o que a gente fez, então, que a gente teve a chance de fazer ao longo ali de sete anos, oito anos ali dentro da Globosat, junto com a equipe que trabalhava comigo, meus pares, meu diretor na época do departamento, foi construir uma operação de design sistematizada. Então, a gente tirou a construção de design desse processo de tirar cartola, de coelho da cartola, né? Ah, eu tive uma ideia, uma coisa bem de publicitário, isso, bem anos 90, né? E a gente passou para um processo sistêmico, né? Onde a gente parte de uma compreensão das audiências, né? O que que a audiência percebe dos discursos da marca, o que que a audiência, né? O público consumidor ali entende daquela retórica que já foi construída, a gente gera um alinhamento entre as partes que trabalham com a marca efetivamente, então, aquilo do designer como o cara que traz solução para tudo sozinho, né? A Kit está passando com vocês, né? Falou de David Carson, deve ter falado de Máximo Vignelli, deve ter falado de Paula Scherr, ainda não, mas, né? Todos esses nomes grandes ali dos anos 90, eles concentravam o poder autoral, né? E confesso também, quando eu fui para o mestrado lá em Londres, eu tinha a motivação de querer ser o cara do designer, como eram vários outros designers, alguns que ainda estão aqui no mercado brasileiro, que é o nome, é a assinatura. E nesse processo, o que eu entendi da transformação do design, é que ele não está num profissional único, não é uma pessoa que vai ditar o que é correto, né? É justamente a inversão do processo, é a audiência que tem aderência com aquela marca, que tem aderência com aquele discurso, que acha aquilo legal, que vai dizer o que é aquela marca, que vai construir valor, especialmente quando você cai para as redes sociais, onde todo mundo tem como dar opinião, né? Vocês já devem ter visto rebranding, quando faz o rebranding de uma marca e cai lá na internet, todo mundo malha, todo mundo critica, ou elogia, eu gostei, eu não gostei. Então, essa via de comunicação é o que inverte o processo de design, né? Então, não é um emissor para o interlocutor ali, é escutar o interlocutor, a expectativa dele, a crença dele, a percepção dele, e aí a gente faz a construção da retórica, né? Do discurso daquela marca, ou daquela comunicação, né? Então, quando a gente construiu o Vai Que Cola, o Vai Que Cola não era um produto, ia chamar teatro ao vivo, era uma coisa inspirada na grande família, lá do, na família, um produto lá da Globo, dos anos 60, da Tupi, dos anos 60, era um negócio super antigo, cafona, careta, e a gente, aos poucos, começou a construir a percepção daquilo, né? Construir o valor daquilo, em dois anos aquilo mudou, a percepção mudou, os personagens construíram uma outra percepção da marca, a audiência, né? Foi um dos maiores sucessos da TV por assinatura, aquilo mudou a configuração da marca, a percepção daquilo e do canal onde aquilo estava hospedado, Então, do Multishow, então, você veja que é um caminho ao contrário, não foi o Multishow que construiu a percepção dele, que passou para o Vai Que Cola, que foi para a audiência, é a percepção da audiência que impactou o produto, que fez a transformação do produto e gerou valor para a marca mãe, que era a marca Multishow, né? E da mesma maneira, a gente fez isso com a comunicação de uma série de outros produtos, né? Então, sempre partindo da audiência, sempre fazendo a pesquisa, sempre entendendo, muitas vezes a pesquisa não era uma pesquisa de design, um design research, muitas vezes era uma pesquisa da área de inteligência, que aí são pesquisas de espectro grande, então houve várias praças, vários níveis sociais, várias idades, gênero, né? Então, é uma compreensão muito maior para formar quem, aquela escuta a respeito daquele produto, daquela marca. E a partir desse estudo maior, que a gente fazia os grupos menores de, e aí sim, dentro dos métodos de design. Então, tem esse gráfico aqui, acho que está bem ruinzinho para vocês, é de um estúdio lá do Japão, é muito bacana, mas eu sempre uso ele porque ele dá uma percepção do que é o design, né? Então, a gente sai aqui de um âmbito de look and feel, né? Do que eu olho e percebo para construir essa marca, essa embalagem, esse ponto de venda, ele sai do âmbito aqui do visual design, ele começa a entrar junto com o marketing, né? Então, tem um cluster aqui de habilidades, o próprio branding está aqui, né? Ele sai só dessa esfera gráfica, visual, né? Do fazer design e ele começa a participar do ambiente muito maior, aqui no caso, eles colocam a usabilidade, né? Mas, na verdade, é o usuário ali no meio, né? User experience, a experiência do usuário como ponto central, né? Ele passa a ser o ponto de partida para qualquer construção e a área do design, ela passa a comunicar com uma série de outras áreas que fala de negócio, né? Inteligência do negócio, BI, onde ele começa a falar mais com as áreas de venda, onde ele começa a conectar com as áreas produtivas, né? Então, se antes a gente tinha que nem uma linha de trem, né? Que nem o planejamento aqui de cruzeiro, né? A linha do trem com as paradas, né? Então, primeiro cria, depois empacota, depois põe preço, depois joga para o pessoal de vendas vender ou para o pessoal que vai colocar no ar, na prateleira, aquele produto, para depois saber o que o usuário gostou ou não gostou daquilo, né? No caso de um perfume, né? Criava lá o perfume como essência, definia lá o público, fazia a embalagem, fazia a comunicação, fazia a distribuição para o país inteiro, colocava na prateleira da loja e depois ia fazer a pesquisa com o usuário para saber se ele gostou do perfume, né? Então, o que a gente faz hoje é inverter essa sequência e colocar todo mundo em círculo. Então, o que o mercado está pedindo, qual que é a oportunidade, qual que é a área de, o espaço de comunicação ali com aquela audiência específica e aí a gente começa a fazer a construção do que vai ser produzido, como vai ser produzido, que cara que aquilo vai ter, qual que é o discurso que adere com aquela marca, produto ou serviço, né? O quanto que aquilo traz de resultado e aí vocês vão ouvir falar de OKR, KPIs, né? Então, são objetivos para que tudo seja muito mais assertivo, né? Então, a chance de você produzir alguma coisa que não vai dar em nada, que não vai dar lucro, que não vai resolver a questão de uma empresa, de uma indústria, né? Você já faz aquilo de forma assertiva, você sabe o quanto vai ser investido naquilo, quantas pessoas esperam por aquilo, vão ter aderência com aquilo, né? Você consegue dimensionar. Tá indo bem aí? Até agora, pessoal? Me sinalizem, por favor, não escutei a voz de ninguém ainda. Sim? Sim? Alguma pergunta até aqui? Tá tudo tranquilo. Obrigado. Alguém quer fazer uma pergunta? Tem uma pergunta no chat. Ah, faz aqui no microfone. Tá escrito assim, o Ariel perguntou, mas e quando uma marca ainda não tem um público específico? Ela disse que ele está sem microfone. Quando a marca não tem um público específico? Você vai investigar. é engraçado que antes de entrar aqui com vocês eu estava ouvindo o Facundo Guerra. Vocês já ouviram falar do Facundo Guerra? O Facundo é um cara lá de São Paulo, um empreendedor, um cara jovem. E o Facundo, ele, há uns cinco anos atrás, ele começou a criar uma série de bares em São Paulo super bacanas, assim, os bares super descolados no centro. Ele começou a povoar o centro de São Paulo, áreas que estavam degradadas, abandonadas. Ele começou a revitalizar esses lugares, criando negócios que foram verdadeiros sucessos, né? E o Facundo, ele não acredita em Target. Porque o que ele diz? Eu faço a minha pesquisa, eu parto do meu coração, da minha vontade da construção do produto, aí eu entendo quem são as pessoas que vão ter aderência com isso. Então, assim, quando ele diz eu entendo as pessoas que vão ter aderência com isso, é quando você não tem um Target. Então, assim, você está criando um negócio e você está indo validar isso. Quem tem vontade de ter isso? Por exemplo, hoje você tem a plataforma lá de... o Quick Start, vocês já devem ter ouvido. É tipo uma vaquinha coletiva para projetos que não foram criados ainda, né? Quickstart.com. Se vocês forem lá, tem coisa de design incrível. Produtos, solução de serviço, livro. São produtos que o autor, a pessoa que está desenvolvendo, identificou uma necessidade, criou e colocou o protótipo ali. Fez um protótipo, ou muitas vezes é só o projeto. A internet possibilita você entender quem é que tem aderência com isso. E uma vez que você tem um grupo que vai ali, entra no Quick Start, e põe o dinheiro naquele produto, naquela marca que está sendo criada, você começa a amealhar a audiência ali. E aí você começa a trocar com ela. Você investiga, você faz formulário, você faz pergunta, né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas que você consegue fazer pesquisa no Instagram, de validação, antes do produto ser lançado. Vocês gostam dessa cor ou dessa cor? Vocês gostam desse formato ou desse formato de produto? Então, teste AB, você faz no Instagram. Então, se você não tem o target, você precisa investigar quem é que tem aderência com isso que você está criando, né? Quem é que é a comunidade que vai girar ao entorno? No meu livro eu falo um pouco disso. Lá em 2007, 2005, já tinha o Spitafield Market, em Old Street, que é um mercado de jovens designers, muitos deles acabaram de sair da faculdade, desenvolveram ali uma tese de graduação ali com um produto, uma estampa de camiseta, alguma coisa descolada, tem muito fashion designer, né? Pessoal que desenha roupa, desenhou uma calça jeans bacana e tal, fez cinco calça jeans, vai para o Spitafield Market e começa a entender se as pessoas gostam daquilo, né? E começa a produzir, aumentar a escala daquilo, né? Então, é muito processo ágil. Você não faz mil calças para depois descobrir se as pessoas gostaram, né? Faz cinco, põe lá, vê quantas gostaram, escuta as pessoas, testa, desenvolve, ajusta, lança de novo, né? Então, é o que a gente fala muito lá dentro da Globo, né? É errar rápido para corrigir rápido e ter o melhor produto no ar, né? O mais rápido possível. Então, isso é um aprendizado também que mudou do design, né? Então, não tem mais uma verdade, né? Antes a gente esperava o cara lançar na revista para a gente saber o que era bonito, né? E não tem mais isso, né? E eu acho que casa bem com isso. Depende do contexto, né? O projeto do GNT lá que a gente fez em 2010 foi muito disso, assim. Não é o melhor design gráfico, a coisa mais tendência que está no Pinterest. Não é isso. É o que tem mais... Qual é o contexto dessa marca, dessa audiência e o que é mais adequado para as pessoas, né? E hoje, quando a gente fala muito de recurso, né? Impacto ecológico, impacto no aquecimento global, quanto menos coisas você produzir, melhor. Quanto menos energia você pôr para produzir alguma coisa, melhor. Então, o que é simples, efetivo e dentro do contexto da audiência, né? Que você está trabalhando. Ah, caiu na página. Estou com a apresentação na cabeça. Todo mundo já ouviu falar das quatro revoluções industriais? Põe um sim aí, gente. Sim, eu ouvi. Então, assim, vocês são designers, vocês têm que estar com isso na ponta da língua, entender tudo isso, né? Para a gente, e aí para a gente eu digo aqui, a Kit e eu, o nosso impacto ali foi a terceira revolução, né? A gente estava, na idade de vocês, na faculdade, não tinha computador, a gente aprendia a fazer layout com os nossos professores que já eram de uma geração anterior, que faziam aquilo no Nankin e no Pestap. Pestap é recortar e colar. A gente tirava xerox, recortava, montava o layout numa página branca, numa cartolina, xerocava aquilo de novo, se ia ter três cores, fazia aquilo três vezes, quatro vezes, né? E aí, de repente, no segundo, terceiro ano da faculdade, surgiu o computador, ficou acessível para todo mundo. O laboratório, tal qual tem hoje, tem hoje ainda, né? Computador de, sala de computador. A nossa só faltava segurança estar na porta, assim, porque era um lugar todo refrigerado, com porta, três cadeadas para entrar lá dentro, né? Era um templo, assim, e chegava lá dentro, a gente não sabia mexer. Os softwares eram embrionários ainda, do Photoshop 3, Corel 4, AutoCAD, então, assim, quando isso começou a acelerar e a gente começou a poder comprar um computador, ter o computador em casa, a tecnologia que antes estava na mão, só de poucos estúdios, né, que tinham computadores, Macintosh era o Power Mac, era um PCzão, né? Quando isso começou a vir para dentro da casa da gente, a gente começou a ter uma transformação no design, né? O design deixou de ser, primeiro, ditado, porque a gente começou a experimentar mais com softwares dentro de casa. Tecnologia de impressão, a gente começou a ter, era caro na época, fazer um trabalho de graduação impresso colorido no digital, era super caro, ainda não é barato, né, mas naquela época era muito caro, e não tinha máquina da Xerox em qualquer esquina, né? Então, a gente que morava no interior, a gente dava um disquete para um cara que ia para São José dos Campos, que aí lá tinha um birô de impressão, ele imprimia, chegava lá, o arquivo não abria, então, assim, a tecnologia, ela começou a acelerar ano a ano, e isso começou a mudar a maneira que a gente experimentava com design gráfico, né? Então, você imagina que hoje, que a gente está na quarta revolução, que a gente tem o IoT, a gente tem o Big Data, a gente tem a robótica, a gente tem a Alexa e o Google Home, o design, ele deixa de ser só aquela construção gráfica de processo, tem um texto também lá no meu site, se vocês quiserem ler, o último texto que eu publiquei, o design gráfico morreu, né? Porque o design, como a gente fazia antes, não existe mais, você não faz mais uma embalagem de perfume, né? Você tem que pensar todo o sistema de produção daquilo. Você não coloca um foil dourado numa caixa, numa embalagem, ou num anúncio de revista, que antigamente as pessoas chegavam a fazer anúncio em papel especial. Porque o impacto disso é muito grande, o retorno que isso vai dar para a indústria, em termos de venda, é muito pequeno, não se justifica, né? Então, o designer hoje, nós todos aqui, vocês que estão em formação, e a gente que está em trabalho, hoje, na quarta revolução industrial, a gente tem que pensar o impacto do que a gente faz. O impacto social, o impacto ético daquilo, o impacto ecológico daquilo que você está produzindo, e mais do que isso, você não pensa só o vagão do trem, né? Trazendo aqui para a analogia de cruzeiro, você não pensa no vagão do trem, você tem que pensar o sistema de linha ferro inteiro, você tem que pensar como que o produto está sendo produzido, a quantidade de envase daquilo, se a gente está falando de um perfume, a primeira embalagem, a segunda embalagem, se se justifica, se tem uma maneira mais barata da gente produzir aquilo, que tipo de solução, se tem uma solução pronta já que eu posso usar, né? Então, o pensamento do designer, né? E que todos vocês têm que ter, não é só o processo de criação, não é só o processo simbólico, não é só como é que você vai pôr um plástico em volta daquilo, mas é todo o sistema de produção e qual o retorno que isso vai dar efetivo. Então, um pouco mais desse processo, Aqui é legal. Se vocês olharem aqui na quarta coluna, né? Então, é... Ah, não dá pra ficar maior. Então, é muito mais não é como produz, como é que se escala o teu negócio, como a gente pensava antes durante o período de globalização, né? Como é que eu vou jogar minha marca em outro país? Mas é tudo que está envolvido nisso. Hoje, a gente está vendo aí nesse cenário político as fábricas saírem do país, né? A gente vai ver cada vez mais isso, porque o que a gente viu na terceira revolução da expansão das marcas, da globalização, do grande alcance, eu tenho uma amiga que trabalha na Unilever, agora ela está na Mondelez, se pensava um chocolate, uma barra de chocolate, o Cadbury, que vira mil, que acho que no Brasil. Como é, que nome que ele vai ter no México, que nome ele vai ter no Brasil, como que vai ser produzido, de onde que vem o plástico, traz o plástico da China, embala aqui. O carbon footprint da produção, de uma transferência de planta, de fábrica para um país na América do Sul é absurdo, né? Precisa isso hoje em dia? Não precisa. Não tem gente produzindo chocolate aqui local, como é que você investe nas marcas locais, né? Como é que você reduz aquilo, como é que você desindustrializa esse parque global para reduzir impacto, para ter economia, né? O que aconteceu na pandemia agora? A gente não se desloca mais, né? A gente não vai mais para o trabalho. Eu moro num bairro de São Paulo e trabalhava em outro, né? Eu ficava meia hora no transporte. Gasolina, carro, Uber, né? Quantas mil pessoas? A gente está todo mundo trabalhando de casa. Isso altera o processo das fábricas. A fábrica que hoje mais sente é a automobilística. Ninguém está comprando carro. Ninguém está preocupado em trocar carro. As pessoas estão vendo, estão preocupadas em comprar uma mesa para trabalhar dentro de casa, né? Comprar uma cadeira melhor, né? O produto que mais vendeu no início da pandemia foi a Air Fry. Deus sabe por quê, né? Então, assim, as demandas mudam, né? Então, contexto, né? E se vocês estiverem tomando nota aí, tomem nota disso, né? A primeira coisa que o designer tem que se preocupar é contexto. Contexto econômico, contexto social, contexto individual, né? Do indivíduo. Onde que ele vive? Qual o momento que ele vai precisar daquilo que eu estou produzindo, né? Como é que eu corto gasto? Como é que eu diminuo o impacto disso dentro da comunidade, dentro da cidade, dentro do país, né? Nenhuma pergunta que eu posso falar? Fernanda Filardi. Só que é muito complicado, por exemplo, no Brasil, algo se popularizar de verdade sem a galera ter um pingo de dúvida, já que essa globalização veio junto com a ideia de que tudo que é gringo é melhor. Mas isso vai mudar. isso já está mudando, assim, porque a própria indústria já acordou para isso, né? Então, os nossos anunciantes, né? Quando a gente vai fazer um trabalho com uma marca anunciante lá, um processo de criação de mídia com eles, eles já estão imbuídos do impacto social, eles já estão imbuídos do impacto político, eles já estão imbuídos do impacto ecológico, né? Isso já está na cabeça das pessoas e da indústria. Tal qual, nos anos 80 e 90, a gente teve essa glamorização do design, do produto assinado, da coisa que vinha do exterior, né? Hoje, a gente já, a indústria já tem a preocupação de que não precisa ser local, precisa ser produzido com fontes limpas, precisa ser produzido com produtos, com insumos de baixo impacto, né? A Natura é uma indústria de ponta no Brasil que investe nisso, hoje a Natura é maior... Sem trabalho escravo. Sem trabalho escravo. Hoje mesmo eu li uma notícia que na Europa está tendo um boicote contra o tecido de algodão produzido na China, que usava trabalho escravo infantil e que era usado como matéria-prima barata pelo H&M, EGNM, né? E outras marcas de roupa pronta para usar de loja de departamento. Então, você veja isso e reverbera globalmente, porque um escândalo desse na Europa afeta as nossas marcas locais também, que passam a ter outro tipo de preocupação, seja a Renner, seja a CIA, que está aqui no mercado local, seja a Pernambucanas. Então, é sistêmico, é global e é local. Então, essa percepção do que o que vem de fora é melhor já começa a mudar e vai se tornar inviável, cada vez mais inviável. Hoje a gente vê, para comprar um MacBook não é mais fácil e não vai ser fácil. O produto de tecnologia que tiver que ser importado ele passa a ser inviável, né? A Luciana Vitória está dizendo que tem algumas iniciativas para valorizar o nacional. Ontem mesmo descobri um site que vende mockups de cidades brasileiras. Passa para a gente, quero ver. Põe aqui no chat. Aí a Fernanda está falando, eu concordo com isso, acho que a indústria brasileira tem se ligado cada vez mais sobre isso. Por exemplo, aquele suco do bem, algo assim, tem um design leve, mais moderno. Só que isso também tem outro problema, o empadrecimento do produto. Então, não sei se a grande parte da população de fato tem acesso. É, a escala, ela passa a ser difícil, né? Por isso que a gente começa a falar do que é uma eletização de produto, marca ou serviço, né? Então, tá. Dois anos atrás, eu fui no SXSW, lá em Austin, e uma das grandes discussões era justamente era justamente todo esse processo de digitalização que a gente está vendo acontecer hoje, né? Tudo passa para o mundo digital, né? O banco está no digital, o iFood é digital, o Uber que você pede é digital, o médico hoje, você faz consulta no digital, né? Na pandemia, você tem consulta, teleconsulta. Então, todos os serviços estão migrando para o digital, né? Quando você cria uma solução como essa, você está excluindo pessoas, né? Então, é o grande questionamento de marcas, produtos, serviços, né? Quando a gente entra na quarta revolução e a gente entra na automação, na superautomação, no Big Data, na verdade, a gente está criando um grande gap social, porque a gente tem uma população mundial muito grande que não tem acesso ao Wi-Fi, não tem acesso a smartphones, não tem acesso e nem é educada para utilizar os sistemas digitais, então, a gente começa a entrar num processo de exclusão. E da mesma maneira que você citou, né? O produto, quando ele é caro, quando ele não escala, ele é legal porque você está tendo baixo impacto, mas, por outro lado, você está privilegiando, né? Quando a gente fala de comida, então, a comida do pobre, ela tende a ser a comida ultra processada, feita com produtos químicos, sem produtos naturais, com essências, com conservantes, porque ainda é a comida que se escala, né? Que você faz grande quantidade em pacote e vende e distribui de forma rápida, né? Então, esse é um dos grandes desafios do design para as próximas décadas, né? Como produzir alimento natural, e aí, falo desde de produto orgânico, sem agrotóxico, sem pesticida, sem ser transgênico, para ter escala. Como é que você escala isso, né? Tem alguns projetos, tem a revista Wired, se vocês entrarem no site da Wired.com, tem vários artigos bacanas de iniciativas em comida. Então, comida, transporte, educação, são as grandes questões para as próximas décadas. Qual é o site? É Wired.com. Então, alguns artigos lá, eles têm uma coluna que é só foods. Então, só inovação em comida. Então, design aplicado para o desenvolvimento de sistema de produção de comida. Então, vai desde a horta, da horta urbana, em Nova York, as pessoas transformando os terraços em horta, produzindo alface, tomate, batata, para consumo daquela comunidade, daquele prédio. Horta vertical. Então, tem vários estudos. São Paulo não tem horta, tem jardim só. Tem horta? É de novo. Aqui tem uma discussão rolando aqui, tá? Depois do que a Fernanda falou, a Vitória falou assim, eu vejo muito esse crescente do slow fashion e da valorização de produtores independentes, até mesmo através de influenciadores digitais. Sim. Aí a Juliana falou assim, realmente o problema aqui no Brasil em relação à valorização do nacional é o fato de ter acesso a produtos aqui do Brasil é muito desigual. Aí a Fernanda falou, concordo, Vitória, mas acho que assim que o produto cai na mão de influenciadores, o preço vai lá em cima. E aí a Fernanda completou. Eu confesso, sou muito desacreditada na ideia de que design moderno simples para todo mundo possa acontecer tão cedo, ainda mais no momento em que a gente vive e o governo que a gente tem. Então, passa por tudo isso, mas assim, pensa que, primeiro vocês estão falando de uma percepção de camada de indústria e grande alcance. Pensa comunidade, pensa bairro. Como é que você desenha uma solução para a comunidade onde você está inserido? Não pensa grande escala, pensa local primeiro. Ele escala depois. Então, assim como lá em Nova York resolveram esse sistema, criar esse sistema, esse processo escalável para que você construa uma horta dentro de casa, essa ideia escala para a empresa global depois. Depois vem a Electrolux, tem uma ideia e cria lá um aparelho para você ter sua horta dentro da cozinha. Isso é o final. mas não pensa com essa cabeça dos anos 90, pensa com a cabeça de hoje, da cocriação. Como é que você reúne as pessoas do teu condomínio para gerar uma solução de design para aquele condomínio? Testou, prototipou, funcionou, fez ajuste, desenhou, colocou isso num projeto, replica para o condomínio do lado. A gente viu durante o processo aqui de... Teve uma seca em São Paulo três anos atrás, quatro anos atrás. vocês deram um Google aí vocês vão ver. Secou a represa lá de São Paulo, a cidade começou a ter que economizar água. Os condomínios começaram a desenvolver soluções para reuso de água, captação de água para lavagem dos pátios, enfim. Esse sistema, alguém pegou essa ideia e foi lá, criou um sistema de caixa d'água e tubo, produziu, industrializou e começou a vender para os condomínios. isso é solução de design. Então, é isso. Primeiro, alguém vê a evidência, vê a oportunidade, prototipa, testa, depois vem alguém e industrializa e escala aquilo. Então, acho que vale olhar com esse olhar. Então, ter menos esse olhar do dono da verdade, quem constrói a verdade não somos nós, designers, como era nos anos 90, na terceira revolução, mas hoje é muito mais o processo colaborativo. Por isso que os métodos, as ferramentas de cocriação, o próprio design thinking, que é a imersão, construção, prototipação, teste, para chegar na solução final. Isso com todos os stakeholders do processo. Não é só a indústria que está criando aquilo, quem vai usar aquilo é a dona Maria, é o Zezinho, é o cara que vai usar aquilo e que vai trazer insights para os especialistas que vão construir aquilo. Então, o designer, ele passa a ter um papel mediador. A gente deixa de ser esses caras bonitões aí que tiram foto preto e branco, que é o designer, o Jonathan Ive ali, porque a Apple criou o iPhone, a gente deixa de ser esse cara. Até eu coloquei o Neville Broad aqui, o Neville Broad não deveria estar aqui nem o Rick Poiner, porque os dois já vêm de um pensamento de desconstrução do design, mas é muito menos Philip Stark, é muito menos Dieter Hans e Jonathan Ives e muito mais um processo descentralizado. Então, a gente sai, esse diagrama de Baran é bem bacana porque explica o momento que a gente está vivendo que é um momento em rede, ultraconectado. Então, se antes eu tinha um especialista que dizia o que era verdade e emitia isso para as pessoas, isso vale para diversos sistemas. Se você pensar TV, TV fazia o Broadcast e as pessoas assistiam. Depois a gente passa a ter os canais a cabo, clusters. Então, eu desenvolvo um produto que é para essa comunidade. Hoje a gente está nesse pensamento interconectado. Eu posso ter uma pessoa que não é do target do produto, que não é do target da marca, mas tem interesse naquilo. Um produto que é desenvolvido, uma marca que é desenvolvida para um jovem de 20 anos, está aqui um jovem de 43 os anos. Então, é muito mais em rede e aí como você mapeia esses interesses e necessidades em rede e agregam aquilo ao redor da marca do que você tentar criar marca e dizer para quem quer aquilo e como aquilo funciona. Estou falando marca, mas é produto, é serviço e é sistema. Posso falar rapidinho aqui? É desse livro aqui, Paisagens Gastronômicas, mostro para eles. Só mais um pouquinho. Fala mais perto aqui. Da câmera aqui. Não sei se vai estar focando. Não sei. Chama Paisagens Gastronômicas. Está dizendo aqui, agora no século XXI, o que vemos são hortas voltando à capital, dessa vez em praças públicas, terrenos baldios e telhados de prédios. E por iniciativa da Associação de Agricultores, Associação de Agricultores, da Zona Leste, o Movimento Urbano de Água e Ecologia de São Paulo, muda. Em 2019, já eram mais de 100 hortas espalhadas pelo município de tamanho e uso e uso variados, mas com um objetivo em comum, o desejo de voltar a produzir a própria comida que se põe no prato no meio da cidade. Isso aqui é ensino do Shopping Guatemil, uma horta comunitária para os funcionários. Muito obrigado. Em cima do... Eu acho que é o Guatemi mesmo. É um choque. Pessoal, está tudo bem? Vou entrar na última parte agora do conteúdo. Vocês sinalizam se está tudo bem? O pessoal está ligado. Não sei se eles estão lavando o prato. não, não sei se eles estão. Não, não sei se eles estão. Não, depois disso, vocês identificam algum movimento... Gente, Ariel Tomazelli, em volta de a dona tem que formar popular, é mó bacana, você pode simplesmente parar na rua e pegar as frutas. Aí, nossa, que legal, nossa, muito bacana isso, maneiro mesmo. Vocês identificam alguma movimentação do design relacionada à captação de luz solar e muita... E coisas nesse sentido, eu acho que isso sai muito do escopo do design. Não, isso é design. Eu vejo design até em processo de permacultura e bioconstrução, então vejo na construção de energia solar também. Acredito que o processo de vir ao programa energético e buscar soluções está imbuído no design, pensamento projetual. Ariel que falou. Aí a Florença falou, acredito que isso se encaixe em design sustentável, acho que você teve aula com a norma. Não, primeira coisa, você tem que desfazer essa coisa, não existe design sustentável e design não sustentável. Design tem que ser sustentável. Esses são conceitos que vêm lá dos anos 90, que agora nós somos ecológicos. Agora, não, design, ele é, tá, vamos pensar lá na revolução. O design nasce na primeira revolução industrial, 1890 e alguma coisa, né? Mas, na verdade, no início do século XX, quando as indústrias ganham escala. Não tinha designer, era um engenheiro, Brunel, por exemplo, lá desenvolveu o sistema de linha ferro, mas tinha o sistema de produção de tecido e tal. O que ele fazia? Ele ordenava o processo de produção. O design, ele surge quando, me fugiu o nome do inglês, o Arts and Crafts, o William Morris, ele olha para a produção da indústria e fala, cara, vocês estão loucos, vocês estão fazendo umas coisas bizarras, que vai matar as pessoas que usarem isso, porque não tinha segurança, não tinha, não tinha o, o selo do inmetro para dizer que aquele carrinho de bebê não ia matar a criança de tétano, né? Então, teve um cara que é o William Morris e ele fala muito mais pelo viés estético e ele fala assim, a gente tem que pensar a produção para replicar, no caso, de papel de parede, para que eu use uma única matriz, então, é a racionalização do processo de produção. Então, assim, quando você fala de racionalização, você está otimizando produção, reduzindo o uso de recursos, você está sendo sustentável, não tem indústria que não seja sustentável, se ela não reaproveita, se ela não otimiza o uso de recursos, ela vai à falência, né? Então, assim, sustentabilidade, esse conceito de sustentabilidade, porque é verdinho, tem a folhinha verde, apaga isso da cabeça, o design, ele é sustentável na essência, né? No pós-guerra, ali na Segunda Revolução, Segunda Guerra Mundial, bombardeia Londres, bombardeia Berlim, Colônia, o que os caras tinham que fazer? Tinha que construir a habitação para as pessoas o mais rápido possível e prover comida para todo mundo no tempo mais rápido possível, né? Então, o design ajuda, vem com esse pensamento racional de produção de coisas, né? Então, você tinha uma série de parque industrial que estava fazendo bomba, acabou a guerra, como é que você reusa esse parque industrial para produzir cadeira, para produzir, não tinha eletrodoméstico ainda, estava surgindo, mas para produzir uma série de coisas que são para o uso da necessidade. Agora, durante a pandemia, a gente teve a Amatura e a Ambev mudando o parque dela industrial para produzir álcool gel. Então, isso é sustentabilidade, isso é racionalidade de produção, isso é pensamento de design, né? Não é fazer coisa com papelzinho reciclado, tão somente, né? Mude a percepção de vocês do que é sustentável. Eu acho que também tem uma questão do que é design, né? Porque, se for design gráfico, design de produto, o design disso é design daquilo, se você pensa problema, se você pensa em gente... O designer, ele é menos construir solução e muito mais mapear problema. Então, assim, o trabalho que vocês têm que ter é um trabalho crítico no início do processo, no momento zero de qualquer processo de vocês, de questionar efetividade, para quem que eu estou fazendo, como que eu vou fazer isso, qual resultado isso vai dar, quanto tempo vai levar, quanto material isso vai precisar, da onde que vem insumo, né? Cara, eu trabalhava, na época, eu trabalhei uns cinco anos com um boticário e a gente era muito ingênuo e focado na gente mesmo, né? Eu lembro de mim e os meus colegas designers lá, a gente ia numa loja incrível de papel, aí no Rio, acho que tem a... a... papéis especiais, como chama lá no Rio? A Dritter. É a Dritter, mas não tem base. Não tem, né? Mas a gente ia nessas lojas de papel especial e aí pegava uns papéis com irudim, que era holográfico, cara, uma coisa altamente tóxico para ser produzido, não escalável, a embalagem saía caríssima, saía quase o preço do perfume, a embalagem, aí a gente ficava tentando na gráfica emular aquela solução gráfica, né? Para ficar bonito, para ficar brilhoso e tal, sendo que a primeira coisa que é descartada é a embalagem, né? E já naquela época, a Natura já estava fazendo coisas rápidas, de embalagem rápida, sustentava, focando mais no invólucro, já trabalhando com refio, isso não é só para ter um discurso verde, isso na verdade é para reduzir custos de produção, né? Isso aumenta o lucro da indústria quando você faz isso. Mas vamos aqui, vamos falar de discurso e audiência para a gente fechar, e por favor, continue mandando perguntas boas como essa. Então, assim, o que a gente precisa entender, o Marshall McLuhan fala do meio é a mensagem, o livro dele foi editorado errado e ficou com o nome o meio é a massagem. The meio is the massage, não the message. Depois vocês dão um Google nisso, que é bem interessante, né? Então, ele vem do momento, década de 40 e 50, mas se a gente falar da época do rádio, aonde o veículo de mídia, ele só transportava um discurso para as audiências, né? Então, alguém redigia uma verdade e aquele veículo multiplicava, né? Então, era broadcasting, era de um ponto para vários. Nos anos 50, a gente começa a ter o que é para homem e o que é para mulher, no momento que a sociedade é os valores da sociedade, o contexto da sociedade, o homem vai trabalhar e a mulher fica em casa, né? E tem coisas de mulher e coisas para homem, então, surge a TV, a TV começa a ganhar popularidade no mundo todo, se tornar acessível enquanto tecnologia, você tem as publicações de revista com fotonovela, horóscopo, coisas que eram designadas para mulher e esporte, notícias, economia, notícias da guerra, né? Do que fosse economia global para homens, né? Nos anos 90, a gente vê o feminismo surgir, a mulher começa a ganhar espaço no mercado de trabalho, a mídia começa a ficar mais granular e surge a MTV, que é incrível, a primeira TV com conteúdo para jovem. então, o que surge, né? Isso já vem lá dos anos 50, o conceito de jovem, James Dean, Elvis Presley, nos anos 60, né? Enfim, que é essa idade entre a infância e a vida adulta. Se vocês olharem no início do século XX, ou até metade do século XX, não existe jovem, né? Você é criança, 14 anos ali, já começa a virar um homenzinho, né? 16, 20, já está casado, já é adulto, 20 anos, né? E não tinha esse conceito de adultecência. Nos anos 80, especialmente, anos 70 e 80, surge isso, né? Então, você começa a ter publicações e veículos, plataformas de mídia especializadas para esse público. Na verdade, o que você está criando são clusters, né? Você está aumentando o cluster de consumo para aumentar a produção da indústria, né? Mas ainda assim, você tem coisas que é para os meninos e coisa que é para as meninas, né? O que a gente vê nos anos 90, né? A gente vê um crescimento, empoderamento especificamente de praças, né? Então, o que antes era restrito a países ou economias mais fortes, você vê isso em países de terceiro mundo crescendo. O Brasil, por exemplo, começa a ter uma divisão muito desigual, um volume de população, né? que era miserável, começa a ter um pouco mais de acesso, mas você ainda tem as elites que consomem, você começa a ter um canal especial de TV, que é a primeira iniciativa nos anos 90 de TV por assinatura, e você começa a ter uma diversidade de publicações, né? Então, você começa a ter não só uma revista para a mulher, mas para a mulher de 30, para a mulher divorciada, né? O conceito de mulher divorciada que surge ali nos anos 80, né? Que vem com o feminismo, começa a gerar publicação e produtos para essas mulheres que já eram consideradas coroas, né? Que voltam a ter um outro tipo de vida. O solteiro começa a ser considerado, né? Porque antes era inadmissível você considerar pessoas solteiras, a pessoa tinha que casar, né? E ser infeliz para o resto da vida, né? Não, tem os solteiros, aí que você começa a ter dentro da construção civil, você começa a ter um outro pensamento do que é casa para um solteiro, você começa a ter produtos para essas pessoas, o jovem, o conceito de jovem se expande, então, o que antes era ali de 12 a 18 anos é o jovem, hoje você tem o jovem de 43 anos, né? Na primeira década, na primeira década dos anos 2000, a gente tem uma explosão do crescimento econômico, né? O Brasil, o Brasil takes over, então, a economia do Brasil cresce, a gente vira a sexta economia do mundo, todo mundo tem acesso, então, você tem um boom de serviços, produtos, as pessoas começam a fazer decoração da casa, pintura, né? Comprar eletrodoméstico, vermelho, azul, verde, a indústria vive um boom no Brasil, né? Ali tem um catálogo da Casa Bahia que eu coloquei, porque a classe C, que nunca pôde ter um televisor, nunca pôde ter uma geladeira boa, começa a comprar, começa a ter, as TVs de plasma, viram, é a sensação do início dos anos 2000, todo mundo... E a primeira coisa que a pessoa faz quando ela põe a televisão de plasma dentro de casa é fazer uma assinatura de um pacote de TV por assinatura, então, o mesmo evento que a gente viu nas publicações impressas, foi o boom lá da Abril, de todas as publicadoras que a gente tinha no Brasil, de revistas muito específicas para segmentos muito específicos de audiência, de recorte social e demográfico, a gente começa a ter na TV. E aí é o boom dos canais, a gente, além dos canais nacionais, a gente tem os canais internacionais que já estavam no Brasil, mas começam a consolidar, então, o grupo Fox, o grupo Discovery, o grupo do Netgeal, que agora a Disney comprou, enfim, mas ali naquele momento a gente começa a ter uma visão muito mais segmentada de marcas, então, um pensamento de marca que não é mais genérico, mas focado em grupos específicos da população. Então, as mensagens, elas passam a ser também construídas graficamente, visualmente, ou discurso, ser construído em cima do contexto desses microgrupos. E aí, a partir de 2015, a gente tem o boom da tecnologia e das redes sociais, que no Brasil é um advento que começa, ele começa ali em 2005, 2006 com o Orkut, mas não era, era ainda embrionário, ou o Napster, que as pessoas trocavam música, pirateavam música, vem para um pensamento com o Facebook em 2007, mas o ápice disso, da troca de conteúdo mesmo, ele acontece em 2015. E aí, é quando o Zuckerberg tem uma grande ideia, porque ele percebe a quantidade de dados que ele está colhendo dessas audiências, em 2015, acho que foi em 2015 mesmo, tem um advento super legal, que é a barra de emoções do Facebook, que antes a gente só tinha o like, não sei se vocês lembram disso, ou se vocês ainda eram crianças. O Junta falando do Fotolog. Fotolog, todas essas plataformas de comunidade, onde você vê espelhar essa clusterização de pessoas, não mais por idade ou sexo, ou classe social, como eram os anos 90 ali, mas por interesse. Então, por isso que o design muda, por isso que o design acompanha, porque, nessa historinha que eu contei para vocês da audiência aqui, antes a gente fazia e pegava quem queria, depois a gente começa a pensar segmentadamente dentro de um contexto e de uma cadeia de valores, que é homem e mulher, ele tem que ter dinheiro. Depois, aí a gente começa a considerar os jovens, esse recorte, 18, 24, 25, 35, depois a gente tem um boom de acesso, então a gente cresce essas audiências e aí a gente começa a ir para o granular. Quando a gente tem um advento econômico, que a gente começa a ver o granular. E aí a gente começa a produzir mensagens, visuais, produtos de uma forma muito mais específica, muito mais focada na expectativa, desejos, só que isso vem a um preço, quando você começa a fazer esse tipo de mapeamento, e aí vem o smartphone, que começa a se popularizar, todo mundo tem um smartphone, o smartphone é um tracker que você tem dentro do bolso. Se nos anos 2000, a gente, para fazer tracking, a gente tinha que chamar as pessoas para uma sala de espelhos para fazer pesquisa, para saber o que elas pensavam, o Facebook faz isso na hora que você está no banheiro, você está sentado ali no banheiro e você está rolando o feed do Facebook ou do Instagram e dando like ou passando de batida, você está respondendo um formulário contínuo de emoções, de desejos, de expectativas, para que ele te reverta isso em mensagem e publicidade depois. Eu estou perguntando aqui se pode encontrar mais sobre essa evolução dos meios de comunicação no livro do McLuhan? Não, não. McLuhan é um livro antigo que ele vai explicar para você o que é mídia e o que é mensagem. O meio é a mensagem. O meio é a mensagem. Não existe meio de comunicação bom e meio de comunicação mal. Ele é só um meio. Então é o emissor que constrói a mensagem e ele replica aquilo. Então o que o McLuhan fala é isso. Como é que você faz essa construção semiótica, essa construção de valores. Ele fala um pouco de contexto ali, mas é primeiro compreender o meio. Como é que você, como comunicador, como designer, faz uso do meio. Mas essas evoluções, você tem algum material para indicar? Cara, tem vários livros. Tem um livro super bacana que é um livro de livraria de aeroporto, mas que é super bom, que chama Mainstream. Tem um livro super bacana da editora Ubu, se vocês entrarem em ubu.com.br, ubu.com.br, que chama Big Data, que é um livro super legal. Tem um outro de geopolítica, mas eu não vou lembrar o nome agora. Eu posso passar com o kit depois uma listinha para vocês bem bacana falando disso. Então, como que a gente nessa evolução do contexto social, da evolução das mídias, das plataformas que a gente trabalha, altera o trabalho da gente enquanto designer. Então, a gente não é o cara que faz marca. Isso já foi, isso já era. A gente não é o cara... Peraí aquele negócio ali, por favor. A gente não é o cara que vai desenhar uma coisa como essa. A gente até pode desenhar uma coisa como essa, mas design não é mais isso. Não é estética. Até porque qualquer um pode fazer. Até porque hoje qualquer um pode fazer. Inclusive, tua mãe. Baixa lá um pack de imagens, de gráfico e ela monta o que ela quiser no computador, no Word. Então, não é mais sobre fazer... Canva. O... O... O canvas. Canvas, é. Tinha uma menina que é service designer lá e... Vocês constroem as ferramentas de cocriação da... A gente faz todas as ferramentas. Ah, eu uso o canvas. O que é o... No site, né? Ela faz os convites, o PPT, a apresentação dela todos os anos, os templates do canvas. Então, não... O design gráfico não é mais sobre fazer. É voltar nas origens do design, entender sistema, racionalização, processo e olhar sempre para a audiência. Quem vai consumir isso? Que mensagem que eu levo, né? Em 2015 e hoje mais efetivamente, né? Mais do que nunca, hoje, 2021, é... A gente vive o boom da programática, né? Os robôs. O robô ganhou a eleição. O robô roubou a eleição, né? Se vocês assistirem o filme... É... Tem um filme do... Inglês do... 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 Do Cumberbatch. Ou como ele chama? O... Benedict Cumberbatch. Aquele ator inglês. É... Tem um filme dele que chama... Não é... É sobre o Cambridge de analítica, que foi aquele vazamento de dados. É... Que influenciou a eleição de primeiro-ministro nos Estados Unidos. É... Tem um... Um filme no Netflix que é o... A Rede Social Network. É... Enfim, vocês derem o Google aí, vocês vão acharem... Vão achar várias coisas falando sobre como as redes sociais hoje, né? Como a internet, ela usa dessa compreensão das audiências para construir e deturpar mensagens, né? Então, por isso a gente tem polarização em todos os países, por isso a gente tem governos é... Que deveriam ser eleitos democraticamente sofrendo influência da programática. Esse... Dá um Google, por favor, para ver se a gente acha ali. Põe o nome dele, Benedict Cumberbatch, Cambridge Analytica. Esse filme é muito bom, acho que tem... Acho que tem no Now, inclusive, que fala do uso de dados para construção de mensagens, né? Então, observar o contexto, usar a tecnologia e influenciar as pessoas com essa construção de mensagem. E aí, por que isso tem a ver com design? Porque a gente desenha processo, porque a gente desenha a mensagem e a gente dá visual para aquela mensagem. Então, a gente tem o poder de transformar aquela mensagem em algo mais atrativo e convincente. HBO, tá. Ah, tá na HBO. Como chama? Benedict Cumberbatch, Will Stry, HBO, Miran, um filme contra o vento. É, um filme sobre o Brexit. Ah, chama Brexit. Miran e Brexit. É, mas o título em português é Brexit. Então, pesquisem sobre isso, porque fala diretamente com o nosso trabalho, fala diretamente com o contexto que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, quando a gente usa, né, eu quero divulgar a nova série do Porchat. Eu não vou fazer uma campanha para todo mundo. E eu não vou fazer uma campanha só, né? Porque o público, a audiência do programa dele é diversa e uma mensagem para um cluster de audiência não é o mesmo para outra mensagem. O que vai fazer uma pessoa assistir aquele programa não é o mesmo que vai fazer a outra pessoa assistir aquele programa. Então, o nosso trabalho enquanto designer é investigar qual é a mensagem que vai fazer sentido para aquela audiência que eu quero atrair para o programa, para o produto. Alguém fez esse piado? e como que eu vou construá-lo da melhor maneira. Cara, olha só. E sobre a informação, o Marcos Ufrengeberg me pergunta até onde vai o direito sobre a informação? Até onde alguém pode deter bancos de dados sobre a gente? Mas aí entra na questão... Mas aí entra na questão de que tem gente que gosta, né? Tipo, receber a promoção que eu queria. que eu pego o desenho que você fez para eles. Depois a gente mata. Então, foi feito para mim, né? Aquela sensação de foi feito para mim. Muita gente... É isso, né? O quão as audiências estão críticas para perceber quando estão sendo muito ludibriadas porque vamos combinar. Tinha um redator que trabalhava comigo que ele dizia assim eu conto mentirinhas. Meu trabalho é escrever mentirinhas. O do designer também. Muitas vezes o que a gente faz é gerar valor em coisas que não têm valor. Eu trabalhei com cigarro. Então, o esforço visual que a gente fazia para fazer a pessoa fumar aquele negocinho que vai dar câncer nela é um monte de mentirinha. Então, passa por outra questão. Quem fez essa pergunta? Ariel. Ariel. Perfeito, Ariel. Porque o viés ético, isso no Pixelate é uma das conclusões que eu coloco lá no livro, é qual que é a responsabilidade ética nossa enquanto comunicador de dizer não, não vou fazer isso. E o quanto que a gente tem espaço de dizer não, não vou fazer isso. Porque a gente não vai dizer assim, ah, então não vou trabalhar em jornal e televisão porque só faz mentira com o mercado. Não. como é que eu gero impacto positivo em cima dessas marcas para produzir impacto positivo na sociedade. Esse é o viés ético da profissão. Então, assim, hoje eu jamais trabalharia com cigarro, mas eu entendo que se eu evitar trabalhar com uma marca de cigarro, eu estou evitando de dar um viés positivo para aquele produto. Uma marca de lápis de cor muito famosa, muito famosa, que eu não posso dizer o nome, veio fazer um projeto com a gente para construção de mídia e conteúdo. E no processo de cocriação que a gente monta lá no Lab, a gente primeiro faz uma imersão. Então, a gente vai lá, entrevista a marca, as pessoas que cuidam daquela marca que ia anunciar com a gente. Esse está me deixando torto. Estou retinho aqui, esse apoio. Então, a gente foi lá e entrevistou todo mundo que fazia parte ali daquela marca, o board, o marketing e tal, e pediu materiais da marca. Falei, o pessoal do Lápis aí, o que vocês já fizeram até hoje? Então, a comunicação deles é uma fábrica que fica no sul do país, então, toda a propaganda deles são aquelas crianças de caixinho, loirinho, olho azul. Eles fizeram uma ação numa escola em São Paulo, porque eles tinham uma linha de produto lá que eles queriam dar acesso. Aí fizeram num shopping mais caro de São Paulo, criaram um espaço lá de experimentação, onde só iam escolas particulares, e quando eu digo escola particular em São Paulo, são aquelas escolas de elite, e aí a gente falou assim, legal, entendemos o que é, onde que esse cara está errando na comunicação dele. O discurso dele está errado, ele está totalmente fora de contexto, porque se ele é a maior marca, quer ser a maior marca do Brasil, o Brasil é um pouco diferente do que essas áreas nobres onde ele está atuando. A gente trouxe o Glube, que tem um trabalho social super bacana, com mais três colabes que eles fizeram com parceiros, o Glube, o canal infantil, vocês devem conhecer. Tem um programa do Glube, um projeto, que chama Junta E, que foi um projeto que a gente também criou colaborativamente, escutando pessoas, onde o Glube faz um trabalho de impacto, de transformação, reunindo marcas e patrocinando espaços de brincar em comunidades do Brasil. Fizemos na Bahia, fizemos no Rio de Janeiro, fizemos em São Paulo, inclusive na maior comunidade de São Paulo, que é Paraisópolis. E aí a gente trouxe o cara do Colab que trabalhou junto com o Glube para explicar esse processo dos espaços de brincar, a importância do brincar no desenvolvimento, como que estimular crianças a brincar, a possibilitar que crianças pobres tenham acesso ao lúdico, ao imaginativo, transforma a vida delas e a comunidade onde elas vivem ao longo da vida. Vai possibilitar que essas crianças sonhem. Então, assim, é possível você trabalhar com marcas grandes, globais, e causar impacto positivo e estar na nossa mão enquanto designer, né? A gente não precisa criar mentirinha, a gente pode criar verdades bacanas, entendeu? Discursos muito bacanas. Impactou essa marca de lápis, o cara nunca tinha visto aquilo, conectou com 30 outras ideias que ele tinha na cabeça e a gente criou um processo de divulgação da marca dele que não era só colocar a propaganda dele com as criancinhas desenhando na televisão, mas expandindo isso para um processo onde o produto dele ganha uma importância muito maior. Ativação também. É, e é uma ativação legal, né? Que realmente transforma a vida de outras pessoas e gera impacto positivo. A gente tenta fazer isso o tempo todo com as marcas, né? E é uma preocupação hoje, se você está trabalhando com branding, tem um site super bacana que é o thefuturelaboratory.co.uk aqui que eu vou pôr para vocês no... Que tem vários estudos e pesquisas bacanas para insight de criação e desenvolvimento de business e ele já vem falando isso desde 2015, né? De como que as marcas cada vez mais vão ocupar espaços onde os governos falham, né? Estamos numa pandemia, um governo falho, extremamente falho. Todas as marcas se mobilizaram. Então, Magazine Luiza, a Ambev fazendo o face shield para o hospital. Então, isso é processo de design. Isso é construção de valor para a marca. Não é construir mentirinha, né? Não é fazer como o Facebook ir lá e jogar uma mentirinha no teu trade, né? É, influenciadores, né? A gente falou um pouco antes de influenciadores. É cada vez mais a gente vê os influenciadores que não têm consistência de discurso desaparecendo, perdendo relevância, porque as pessoas estão em busca dessa verdade, né? É isso aqui? Thefuturelaboratory.com Então, a gente sai desse contexto de fazer cartelinha de cor para a marca, porque a marca, a notação gráfica, o design da marca, qualquer um faz. Tua mãe faz, teu irmão mais novo faz. Vai deixar de fazer. A gente não vai deixar de fazer, mas o valor do nosso trabalho não está mais nisso. O valor nosso está na construção desse problema maior e nessa capacidade que a gente tem de ver o processo, né? Então, marca, livro, o Martin Neumeyer, ele escreveu o primeiro livro que era o The Brand Gap, que é o do meio ali, que eu aconselho vocês a lerem, que é o pensamento antigo de marca. depois, em 2011, ele lançou o Brand Flip, que é quando as audiências ditam a marca. E hoje, ele lançou esse último livro que é o Brand Zag, que é justamente esses esforços que as marcas estão fazendo para construir dentro de contexto. Não basta ter uma embalagem bonita, ter uma campanha bacana com a influenciadora, com a atriz da televisão, não é isso que vai construir marca, mas é o quanto as pessoas já estão percebendo o impacto positivo que as marcas têm e o negativo também. Tem uma questão de usabilidade também que melhora. Eu vi um podcast do cara da Gol, ele falando que a Gol não é mais uma empresa de aviação, é uma empresa de tecnologia que possui aviões. Todo mundo vai virar uma tech agora. O Globo virou media tech, a Unilever virou uma food tech, então é todo mundo porque a tecnologia programática ela vai estar embrenhada no nosso dia a dia, logo mais a gente vai ver o celular desaparecer e vai ver outras coisas aparecerem. Então o device ele vai deixar de existir e o aplicativo que a gente clica e entra nele vai desaparecer. A gente vai ter cada vez mais alexas em volta da gente. E aí é uma outra área de design que está crescendo muito, que é a construção dessas experiências de consumo. Então o designer ele vai pensar na voz que vai falar com você, no tom que ela vai ter, no barulhinho que vai ter quando der certo. Então a construção desses processos de interação. Vai ter visual? Vai ter visual também. Mas assim, design gráfico como a gente conhece morreu. A gente vai facilitar o desenho desses processos. Quando você vai, em São Paulo tem um sistema de saúde uberizado que chama Doutor Consulta. Que é um sistema rápido e barato para quem não tem plano de saúde. E é incrível o trabalho de design que tem ali no ambiente, no visual, na sinalização, no sistema que você tira o ticket. Na hora que você vai e paga. É igual pedir um McDonald's, gente. É incrível. Você tem uma interface, você escolhe o médico, já baixa os médicos que estão trabalhando ali naquele horário, você clica, você tem que esperar, ele vai dizer aonde que você tem que esperar, você tira um ticket, você senta num lugar bacaninha, te chama. Então, assim, é um processo todo desenhado, é todo design. O seu formulário, como chama? O prontuário, quando sai para você, sai numa diagramação bacana, fácil, que você entende onde está o resultado, se você for levar para o teu médico, outro médico depois. Então, é um sistema todo pensado do input, de quando você chega ali, quais são os problemas que você vai ter. Ah, e o mais bacana é o humanizado. Apesar de ser todo sistêmico, tem uma pessoa que vai chegar na porta e vai falar Oi, tudo bem? Você está se sentindo bem? Então, esse protocolo humanizado também é feito pelo designer. Essa experiência. Estou encerrando já, quase. Então, o nosso trabalho, como esse exemplo aqui do Netflix, está legal, gente? Está demais? Estou indo longe demais? Ok, ok. Se quiser ligar o microfone e falar também é legal, porque eu não estou lendo as perguntas, tá? Oi. Então, eu queria falar sobre esse negócio, você falou de humanização, design e tal. Aí, eu lembrei desse negócio que tem na Magalu, nas Casas de Bahia, que eles criaram um personagenzinho humanizando, eles tiram foto, eles fazem parte da pandemia, eles têm uma vida deles e é apenas um buraquinho. Isso, são esforços, acho que é bem esforçado esse esforço deles, mas eles estão conseguindo de outra maneira, porque, por exemplo, a Casas de Bahia, eu posso falar um pouco, porque eu tive experiência com eles, a Casas de Bahia sempre foi humanizada, porque a Casas de Bahia atende um segmento da população, desde lá dos anos 70, 80, que não tinha dinheiro. Então, a Casas de Bahia, por exemplo, ela viabiliza sonho. E quando você está falando com a população mais desprivilegiada, sem grana, tem um viés de elite que é o entrar na loja, que ele não consegue passar por aquilo. Então, você pode ter uma loja de produtos baratos, mas se eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho emprego, eu trabalho de bico, eu quero comprar um armário para a minha cozinha, eu tenho vergonha de entrar na loja e falar isso para o vendedor. É uma barreira. E a Casas de Bahia faz isso com primazia há muito tempo. Ela acolhe essas pessoas, ela parcela em 20 mil vezes, mas ela realiza o sonho das pessoas. Isso é humanização. Então, eu acho que talvez o personagem seja importante para um nível de interação em rede social, mas a humanização tem que estar na essência do negócio, na essência do serviço. Sim, não adianta também só ter aquele personagemzinho se você não prega. Exato, vira uma mentirinha, né? Sim. Vira uma mentirinha do marketing. Acho que nesse trabalho que a gente tem, e aí como designer, quando a gente for pensar os sistemas de comunicação, e aí eu estou tentando casar com o assunto aqui da sequência, tá? Como que a gente humaniza uma interface que é feita por máquinas, né? Então, o Stranger Things, o Bright, o Marvels, o Mindhunters e o The Crown estão ali na primeira linha para um usuário. A interface, eu não consegui ler seu nome, qual é o teu nome? Fernanda. Fernanda. Então, a interface da Fernanda, ela é humanizada para a Fernanda, e se vocês perceberem, a imagenzinha que aparece atrás do sistema, ela está de acordo com o teu uso, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Então, por exemplo, para um LGBT, toda a interface vai ter foto LGBT ou de alguma maneira insinuando. Um cara sem camisa, duas meninas conversando perto, mesmo que seja Stranger Things. Reparem isso. Para uma pessoa que assiste muito filme de romance, todas as fotinhos da interface do Netflix é um casal se beijando. O sistema, ele é desenhado para isso. Se eu assisto muito filme de ação, a imagem que vai estar na interface do sistema, a programática vai escolher com base no meu uso. e quanto mais ela entende dos meus dados, mais ela me entrega a experiência personalizada que foi o que um rapaz escreveu aí antes, né? Essa propaganda parece que foi feito para mim. Quem que falou isso? Yuri, não. Kit? Eu não estou conseguindo identificar. Foi o Ariel. O Ariel, então. Porque o trabalho que a gente vai ter como designer cada vez mais... Ariel, eu. Ariel, é justamente o livro dessa grande coisa que você pode dizer. É, porque na Netflix também tem um negócio que ele é... É uma porcentagem que ele calcula o quão parecido aquele filme é com o seu perfil. Ele aparece em todos os filmes. Eu achava que isso era por popularidade, eu achava que isso era por nota, que isso era o quão bom o filme é. Mas essa porcentagem que aparece é só sobre o quão parecido aquele filme é com o seu perfil. Eu acho isso muito doido. Sim, é isso. E quanto mais você usa, mais o perfil entende. Geral, está abrindo o Netflix para ver como é que está abrindo para eles. Tira uma print e depois façam esse exercício. Troquem entre vocês. Vocês vão ver a página. E o mesmo filme. Vê um filme ou uma série qual a imagem que aparece. E ela é dinâmica, porque ela vai mudando. Se você ligar e desligar o Netflix, ele provavelmente vai trocar umas três, quatro vezes para você a tela. porque o que ele quer fazer? Primeiro, ele quer te manter ali assistindo e desenvolver interesses em produtos que talvez você não tenha interesse. Então, tudo isso é programática. Então, assim, o trabalho do design gráfico, ele está ali. Escolheu a fonte, escolheu o acabamento, escolheu o layout, o grid, mas ele conecta com outras áreas de inteligência da empresa, de dados, para construir essa experiência mais humanizada, mais individualizada. Cada vez mais a gente vai ouvir de individualização, customização. O produto, quando eu for comprar, lembra a Coca-Cola quando fez a propaganda dos nomes? É um exemplo de customização e individualização. Porque o que ele quer fazer? Ele quer que você entenda que aquele produto é feito para você. e é um produto físico. A interface gráfica ali é física, não vai trocar. Então, ela produziu um bando de nome, o Porta dos Fundos até fez um vídeo de... Agora, foi recente. Foi recente. Mas esse tipo de customização vai acontecer em todas as interfaces onde o design gráfico, o design de comunicação estiver presente. Cada vez mais. Você sempre vai ter um grid, a construção de marca, a lógica, que tem uma linha aqui de construção de comunicação. o pôster, a variação do pôster para a internet, o aviso, o anúncio no jornal, o outdoor, o indoor, uma... em pena, né? Então, o grid, o designer, nós, nós vamos desenhar o grid. E o que a gente tem que prever é as variações que vão ter dentro daquele grid. Então, não é mais uma comunicação, né? Mas para quem é aquela comunicação? Olha o Stranger Things aqui. Eu selecionei nove. mas façam esse exercício depois para vocês verem... Estou fazendo já. Já, né? Como que funciona para vocês. Então, um pouco disso que eu já falei. Então, big data, dados do usuário, data science, né? Cada vez mais vai estar presente no nosso trabalho. Queira a gente ou não, queira a gente estude ou não, isso vai vir. Quando ver, você já vai estar fazendo. Não precisa entrar em pânico, porque isso vai acontecer na vida da gente. A gente já está em pânico, Matos. Então, interface dos celulares, né? Eu brinco lá numa pós-graduação que eu dava aula e eu falava assim, falei, ah, vocês querem virar desenhador de tela? Porque, né, eu vinha com esses contextos, esses conceitos sociais, que a preocupação do cara estava em aprender a desenhar a tela. Falei, cara, a tela você vai desenhar. Talvez você nem precise desenhar a tela. Você vai dizer para um sistema lá como é que você quer a tela, para um Wix da vida. E ele vai montar a sua tela. O que você precisa saber enquanto designer é para quem é aquela tela? Que problema que aquela tela tem que resolver? Quais são as possibilidades da merda naquela tela? E aí o sistema, você vai escolher ali numa caixa de ferramentas a interface que melhor te satisfaz e fazer o ajuste, a customização que você precise. Cai nessa discussão que alguém levantou, não vou lembrar o nome, da questão dos dados. Então, por isso que a LGPD é importante. A gente vê o Jean Wyllys, quando era deputado, começou a falar disso lá atrás. Ninguém nem sabia o que era isso. Mas já é uma preocupação da proteção de dados. Uma empresa, ela não tem o direito de usar os seus dados para te vender coisas, para te contar mentirinhas. A menos que você autorize. E você tem que dizer por quanto tempo você autoriza aquilo. Ah, eu quero durante um mês. Ok, Google, durante um mês você usa os meus dados. ok, Facebook, eu te deixo usar meus dados se você me pagar alguma coisa. Então, esse aprendizado a gente está tendo agora. Mas cada vez mais a gente vai ver isso acontecer, porque os dados vão permear todos os momentos. Se vocês dirigem e usam o Waze, você está sendo mapeado no seu trajeto de carro. Se você tem um celular e você autorizou o Instagram a mapear a sua localização em tempo integral e não só quando você abre o app, ela está te mapeando desde a hora que você acorda e você levanta para ir no banheiro, porque você vai para o banheiro com o celular. O Instagram sabe quanto tempo você fica dentro do banheiro e dentro da sua casa. Então, essa invasão da tecnologia que nesse momento ainda é muito estranho para a gente, pode ser que para as gerações mais novas eu tenho uma sobrinha de 10 anos que é nativa digital mesmo, ela pensa com o raciocínio do Google. Talvez para ela dados é assim, ah, leva meus dados, quer mais que você saiba quem eu sou para você me facilitar a vida. Mas a minha geração, por exemplo, vai ter muita resistência. Eu gosto, tem uma aula que eu dou que eu mostro para os alunos um trecho do Downtown Abbey, aquela série. E tem uma empregada que ela está limpando o casarão e uma outra empregada vira para ela e diz assim, por que você está trabalhando no escuro? e ela fala assim, não, eu não vou me ligar a esse negócio, esse negócio é do diabo. E esse negócio que ela se referia era a luz elétrica. Então, no início do século XX, as pessoas tinham muita resistência em eletrificar a casa, a puxar fio de eletricidade para dentro da casa. A grande população, claro, porque era uma coisa que ninguém sabia, que negócio que é esse que vai correr dentro da parede e vai acender a luz aqui. E a radiação dessa luz, será que não me faz mal? Então, a resistência à inovação, ela sempre vai acontecer. Ontem mesmo, a gente estava ali, nossa, a Alexa está escutando tudo que a gente está falando. Sim, ela está escutando e gravando em algum lugar. Em algum deserto dos Estados Unidos tem uma fazenda de dados. Não, no meio do mar, perto da África, eu te mostrei. Um navio. Está gravando os dados dos brasileiros que estão usando a Alexa. o que ela vai fazer com esses dados e como ela vai usar esses dados, o futuro vai dizer. Ah, os filmes estão aqui. Quem tinha perguntado. Então, tem esse streaming que chama Curiosity Stream, que é muito bacana, é baratinho, não é caro, só não tem legenda, tudo em inglês. Tem um filme super bacana que chama A Face Humana do Big Data. Tem esse do Netflix que é a privacidade hackeada, que é Soul Soul, mas é importante assistir. E o Brexit, como que a tecnologia e os sistemas de design que a gente está desenhando e usando hoje, eles influenciam, inclusive, e destroem a democracia de países, como foi na Inglaterra, como foi nos Estados Unidos e no Brasil. Olha o local da venda onde foi feito no Paraty, ó. É. Mostra para eles. não sei se vai estar focando. Aqui é onde está a fazenda de dados do SumUp, de cartão de crédito, de uma plataforma de pagamento. Eu tenho um amigo que trabalha na Visa com inovação lá, eles desenvolvem sistemas de design para pagamento. Tem cada coisa incrível, depois vocês pesquisem aí. Então, estamos fechando, estamos fechando. Então, os filmes, fica esse daí. Discurso, reputação. Nossa, estamos há dez minutos, estou falando há duas horas. Discurso, reputação, propósito e consistência são coisas que a gente tem que ter em mente na construção das marcas, dos produtos, dos serviços que a gente está projetando enquanto designer. Por isso que eu falo que o nosso trabalho hoje é projetar o invisível, projetar o que não se vê e não só o que se vê. Tem esse livro do Bob. O Bob, a gente trouxe ele para ele falar para a gente uns três anos atrás lá na empresa que o Good is the New Cool. Então, o bacana hoje é ser bom, é ser legal, é gerar impacto positivo. Então, ele tem essa roda do Good is the New Cool, o modelo de como ser bacana. Então, conhecer o problema, o seu propósito do negócio que você está criando enquanto designer para quem você está trabalhando. Ajuda esse cara a encontrar o propósito da marca dele, o propósito do negócio. Nem que o propósito seja vender. Mas, ok, vender para quê? Encontre aliados. Então, aglomera pessoas que pensam como esse negócio. É a mesma coisa que o Facundo Guerra falou. Pensa as pessoas como pessoas, cidadãos, não como consumidores. Então, assim, como que eu gero impacto positivo na vida das pessoas? Vou ficar vendendo gordura e colorante para essa pessoa se alimentar? Como é que eu melhoro esse produto? Como é que eu reduzo o impacto negativo desse produto na saúde das pessoas? Se a gente está falando de comida, por exemplo. lidere pensando em ser legal, em ser bom, em ser descolado. Sempre assim, qual a melhor visão desse produto? Então, assim, ok, vou trabalhar com uma indústria X que causa mais mal do que bom. Como é que eu ressalto o bom dela e faça ela transformar esse lado ruim dela? Não faça propaganda, resolva problemas. Então, mais do que comunicar, compre mais lápis de cor. como é que seu lápis de cor resolve problemas sociais, de comunidades, mesmo que seja, pode ser grupos de classe média mesmo. A gente tem um nível de analfabetismo mesmo entre a classe média. Como é que eu melhoro o conteúdo para essas pessoas? Como é que eu dou uma experiência melhor? Como é que eu trago uma mensagem positiva para ela? As pessoas são a nova mídia. Então, se antes a gente tinha a televisão fazendo broadcasting, hoje a gente tem as redes sociais e todo mundo fala, todo mundo emite opinião. Quantas pessoas veem o Stories que você monta todo dia de manhã antes de sair da cama? Então, você está influenciando pessoas com mensagens. Qualquer cidadão está influenciando pessoas com mensagens. e, tipo, dá um backup para a tua promessa, para a tua promessa de serviço e de marca com evidência. Traz evidência para aquilo. Alguém falou do suco do bem, o suco do bem dizia que vendia suco da laranjinha lá do seu Zé. O seu Zé dizia que o bom. Foram descobrir e não era nada disso. Então, era uma mentirinha. Vamos falar menos mentirinha e vamos trazer o que é verdade para essa marca, porque as pessoas vão estar atentas. Então, não adianta fazer lá patrocinar a Pride se ainda tem motorista agredindo passageiro LGBT. Não adianta você fazer um tênis bonito usando redes de pescadores perdidos no oceano se você ainda usa trabalho escravo para costurar o seu tênis. Não adianta tirar o canudo plástico da Coca-Cola do McDonald's. Entendeu? Se o seu produto é a maior causa de morte por ataque cardíaco no mundo e você continua usando um trabalho galinha criada em cativeiro. Então, melhora o seu produto. Não tira só o canudo plástico. E não coloca só a mascarazinha para dizer que você está ajudando na pandemia. Faz como as marcas que realmente tiraram seus personagens que representavam um momento datado da nossa história. Representando pessoas pretas como empregadas, como serviçais. coloca ela no novo patamar como fez Uncle Benz, por exemplo, como fez Autodemina. Exato. Como fez... Sai da mentirinha. Constrói impacto social de verdade. Esse é o trabalho do designer hoje. Mais do que só desenhar a marcasinha. Então, marcas cívicas com propósito. Eu já passei esse link para vocês. Pensa que o design agora não é só gráfico, ele é de interações. e isso a gente sabe fazer. Pensa que transformar a indústria ser sustentável, ser de impacto positivo vai muito além de usar papel reciclado e ter um discursinho de salvar as baleias. Não é mais isso. Isso é nos 90. Hoje, realmente, o impacto tem que ser social, tem que ser real para ser sustentável, tem que ser racional no uso de materiais. a gente ainda tem um mundo de coisas para aprender. A oportunidade de estar aqui falando para vocês também me lembra de uma série de coisas. Então, essa troca é importante. A gente aprende o tempo todo. Tem alguns livros aqui que eu vou deixar para vocês e vários outros como eu prometi antes. LinkedIn, site. É isso, gente. Obrigado pelo papo. Se tiverem perguntas, mande. Eu tento responder depois pela kit. para vocês. A interação foi muito boa, mas teve uma pergunta aqui que foi sobre a indústria da moda. Só um momentinho. Tá, que tá. Só um momentinho. Está por dentro do que acontece com a Shen. Enquanto a moda está indo para um lado sustentável, eles estão influenciando o consumo extremamente na via contrária disso. É barato, você compra muito. Como dentro do mercado de moda, quando está sendo sustentável, enquanto a grande massa compra nesses locais que foi assim, nessa moda excessiva. Sim, mas eu acho que o trabalho que a gente tem é justamente o contrário. o contrário, né? Então, assim, se você tem um movimento desse grande, como é que você cresce a consciência das pessoas, o awareness da pessoa para esse ponto, né? Para pessoas que não acordaram. A gente falava muito disso quando a gente teve o boom econômico, ali em 2012, 13, que foi quando as pessoas começaram a consumir, 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 comprar carro e tal. E aí tinha essa onda bem pequena vindo da Europa, né? Falando do não ter carro, de andar de bicicleta, era coisa de hipster rico, né? Hipster do Leblon. E aí você fala, cara, como é que você vai falar para o jovem, 20 anos, que é uma família pobre, que trabalha desde os 15 anos, que conseguiu realizar o sonho dele de comprar um carro, você vai dizer que o carro dele, que ele não tem que andar de carro porque ele tem que preservar o ambiente, agora que chegou a vez dele, né? Então, a grande massa, especialmente aquelas que começam a ter acesso, que não é o nosso caso agora, que agora a gente está entrando numa recessão muito, muito, muito preocupante, mas, assim, há 10, 15 anos atrás, para esse cara que estava em ascensão, você não tinha como dar o discurso do não consuma, né? Mas você tem como dizer para ele, assim, olha, consome com cautela, consome com consciência, né? Se você vai comprar um produto desse que custa um dólar, tem uma série super bacana que chama Years and Years, da HBO também, e tem uma fala da personagem lá, da senhora, que ela diz assim, ah, a culpa é nossa, porque a gente vê um produto que custa um dólar, uma libra, e a gente, ah, que baratinho, é tão bom, vou comprar, aí você compra, usa uma vez, rasga e joga fora, aí você vai lá, compra de novo. Então, o problema da consciência também está no consumidor, porque a indústria só produz porque tem gente consumindo, né? Então, como comunicador, que todos aqui somos, como é que a gente cresce o pensamento crítico nas pessoas, né? Como é que a gente desenvolve visuais, constrói discursos, pensando que a gente também é um emissor de comunicação nas nossas redes sociais e gera awareness para a pessoa para esses problemas, né? Então, é o diagrama de Baran, tipo, a culpa não está na mídia, a culpa não está em quem produz apenas, é todo mundo agora, é em rede, né? A responsabilidade é minha, é da Kit, é de vocês, dentro da família de vocês, com os pares de vocês, então, como é que a gente cresce consciência para um problema que é de todo mundo? Não adianta eu viver na minha bolha em Pinheiros, consumir meus orgânicos que custam três vezes o preço, usar uma camisetinha de algodão consciente que custa quatro vezes o preço de uma camiseta normal e dizer assim, ah, vocês não consomem, vocês não têm consciência. Não, como é que a gente cria consciência? Como é que a gente cria outros sistemas para que as pessoas saiam desses sistemas prejudiciais, né? Eu acho que o design tem que sair da posição de cima para baixo elitista e ter que co-criar. Co-criar, escutar, escutar as pessoas, né? Por que as pessoas compram? É só porque é barato, né? Qual mentirinha está sendo contada ali, né? Que está atraindo para lá? Foi? Foi. Obrigado, então, pessoal. Obrigado por me escutar até aqui. Espero que tenha sido útil, tenha sido de valia, leve vocês a pensar de forma crítica o futuro da profissão. Espero que tenha trazido novos horizontes aí, novas visões críticas, né? Do ponto de vista de vocês. Ia ser super legal escutar o que vocês pensaram, o que vocês acharam, o que mudou, o que faz sentido e o que não. é muito bom toda a câmera, né? Pronto. Nossa, foi incrível. Obrigada pela aula, foi muito boa. Eu achei meu livro, tem 30 páginas de graça lá no Kindle. Opa! Baixo o Kindle no celular e tem 30 páginas lá de graça. Tá bom? Um beijo, então, para vocês. Obrigado. Kit, quer falar com eles? Obrigada, gente. Foi ótimo também. A intenção sempre é trazer novidade aqui para vocês, trazer novas novas ideias, novas maneiras de lidar com as coisas. Então, agradeço também a vocês, agradeço ao Márcio. E é muito interessante a gente ter essa rede de conhecimento aí para contribuir, né? Um com o outro e ter como fazer essa troca de informações. Eu vou passar as perguntas para ele, aí, de repente, tiver outra coisa que não foi esclarecida e a gente, eu passo para vocês. Tá bom? Muito obrigada, gente. Tchau, gente.